Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam Hoje eu estou aqui no viveiro da Selma, no viveiro Cacto Diniz É aqui no bairro São Pedro, no Espírito Santo, tá? Para quem está assistindo de longe é no Espírito Santo Eu vim fazer esse vídeo especial para mostrar para vocês as plantas que ela tem aqui E ela tem exemplares desses daqui e de muitos outros, né? Que não vai dar tempo de eu passar em todos No pote 11 E ela está fazendo uma promoção essa semana, por esses dias agora Ela conseguiu fazer uma produção significativa das mudinhas Ó, uma calha argente ali Então ela tem mudinhas no pote 11 Tem mudinhas das mais comuns, das suculentas mais comuns A 11, a 6 reais Ela tem mudinhas de 8, de 10 e as de colecionadores com os valores diferentes Eu vou dar uma passadinha aqui para vocês observarem Das que ela tem E aí você faz a sua cotação de acordo com o que você quer, né? Se for alguma que eu passei aqui Você faz o print e mostra para ela Na descrição desse vídeo eu vou deixar o número do telefone dela Que eu sempre deixo Olha aqui uma Fred Ives O número do telefone dela E aí vocês entram em contato com ela Ela envia, tá gente? Então eu fiz questão de vir aqui Fazer esse vídeo para vocês Porque tem muitas pessoas no meu canal Me perguntando se eu faço envio de plantas Eu ainda não vendo, eu ainda não faço envio Então vocês podem procurar aqui a Selma Que ela tem muitos exemplares Olha, tem coisa lindíssima aqui E ela faz envio Ela vende e faz envio Tem alguns critérios, gente Para vender e para enviar A pessoa tem que embalar, né? Então não pode ser um valor inferior a 100 reais Tem que ser no mínimo 100 reais Então para você que quer começar agora um jardim Aproveitar esse período aí que a gente está meio recluso, né? Mais uma vez meio recluso Limitado nas nossas saídas Então você começa o seu jardim aí De suculentas Com 100 reais você consegue fazer uma compra bem significativa Olha, tem perles Olha que lindas perles Black Prince Você faz uma compra significativa Aí é no mínimo 100 reais Mais o frete O frete vai variar de acordo com o lugar Onde você mora, né? Que ela tiver que fazer o envio Se for aqui dentro do estado Do Espírito Santo Normalmente o frete vai ser mais barato Se for mais longe O frete vai diferenciar Então você vai passar o seu CEP para ela Ela vai Cotar para você Fazer a cotação Para te falar qual é o preço Por quanto que fica o frete E você escolhe as suas plantinhas Olha que belezinha aqui, gente Olha que amor da natureza Que coisa mais divina ali, ó As raizinhas E a A filhotinha ali já nascendo Então, gente, está entendido? Quem vende é a Selma Não sou eu Eu vim aqui fazer um vídeo Especialmente para mostrar para vocês Quem quiser gigantes, ó Ela também tem gigante Olha o tamanho dessa Fred e Ives ali Que coisa linda Olha, muita haste floral aqui, gente, ó Então significa que ela já teve muitos filhotinhos aqui Ela conseguiu produzir bastante mudas aqui E aí você pede Se você já souber a identificação Você fala Se você não souber Você pergunta por preço, né? Você pode perguntar por preço também Quais que você tem de tal valor Né? E ela vai passar para você Você faz as suas escolhas E fecha aí Já fecha um cultivo legal Um início de cultivo legal, né? Para quem está começando E depois Olha aqui, Orostax Que linda Eu acho que é Orostax Olha essa branquinha aqui, amor Tem umas que ficam arvoretinha, ó Você pode escolher Ó, orelha de gato Alguma que fica Arvoreta Olha aqui, ó Essa daqui Como ela fica uma arvorezinha linda Aí depende do seu espaço, né? Se você vai fazer tudo numa floreira só Se você vai individualizar Se você vai começar a colecionar Então você vai comprar E vai individualizando As suas plantinhas Identificando por nome Tá bom? Então eu vou deixar aí com vocês, gente Vamos passar mais um pouquinho aqui Para a gente ver essas belezas E vou deixar na descrição do vídeo Caso eu esqueça Na hora de editar Vocês me dão uma lembradinha aí Nos comentários Quem quiser comprar Que vai entrar em contato com ela E vai ter essas plantinhas Tá bom? Praticamente de todas essas Que vocês estão vendo aqui Praticamente de todas Ela tem mudas Olha aqui essa bacia De fantôme aqui Com essa rosa do deserto Que coisa linda Tá vendo que maravilhosa? Então eu vou ficar por aqui Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro E faça o contato aí com a Selma Um grande abraço Tchau Tchau Obrigado.